Eles estavam lá, iam ao templo, profanavam, acendiam licenço pelo outro Deus, acreditavam em falsos profetas e o Senhor do capítulo 1 teve 2, 3, 4, 5, ele dizendo Reconheçam que vocês estão fazendo errado, né? Volquem para o caminho Eu não estou pedindo esse tipo de sacrifício para vocês Eu não estou pedindo para vocês, para vocês sacrificarem os filhos de vocês Eu não estou pedindo para vocês se prostituírem, cometerem adutério Eu não estou pedindo nada disso para vocês, está errado isso aí Mas eles preferiram acreditar nos falsos profetas e continuarem desagradando a Deus Até que se cumpre na vida daquele povo algo que o Senhor disse que faria O Senhor disse que iria levar para eles um castigo pela desobediência e pela insistência no pecado Eles insistiram, percebam que nós estamos no capítulo 29 Essa é uma carta que Jeremias envia para esse povo, o povo de Judá Quando eles já estão no cativeiro Já está se cumprindo ali um castigo do Senhor para com eles Eles estão cativos na Babilônia Eles estão ali sofrendo naquele cativeiro Por estar em uma terra estranha Só que ainda ali, naquele lugar, naquela terra Ainda ali os falsos profetas persistiam Em dizer a eles Que aquilo ali ia passar Que aquilo ali era nada Imagina O Senhor está com vocês Mas eles disseram, não está errado não Tudo isso aqui é pouquinho tempo Vocês vão retornar para a terra de vocês Eu estou parafraseando Como é assim que está lá Porque assim, não é Para a gente ir entrando nesse entendimento E vocês vão voltar para lá Porque assim, vocês não estão sendo castigados Imagina, vocês não erraram Tudo isso para que aquele povo permanecesse No pecado, no erro Quando aquele povo ainda estava lá em Judá Tendo a oportunidade de retomar Percebam o quanto muitas vezes é difícil Até para quem vem para o dentro Até para quem É pouco escolhido de Deus Reconhecer a voz de Deus Reconhecer que é o Senhor E hoje nós estamos vivendo Tempos muito difíceis Porque nós temos pregação em Youtube Pregação que chega no nosso celular de manhã De tarde, de noite É gente que manda E não é nada contra ele Não é sobre isso Não estou dizendo que isso não possa ser feito E que em alguns casos e situações Há uma orientação de Deus Mas nós precisamos saber Como é o pensamento de Deus Acerca disso E acerca de nós em cada processo da nossa vida Enquanto nós estamos ligados Aos profetas Ligados ao celular As mensagens do Youtube A esse avalanche de informações Que nós temos O tempo todo Nas nossas vidas Em que momento nós paramos Para ouvir Deus falar com a gente Aquele momento assim Não é que Deus não fala com a gente desse jeito Mas em que momento que nós falamos com Deus Qual é? O momento que nós temos com ele Pera aí Agora sou eu e Deus Eu vou me ajoelhar Eu vou esquecer O celular Eu vou deixá-lo longe de mim Porque se ele fica perto Dá uma luzinha ali A gente já fica querendo saber o que é Qual é o momento que nós estamos parando Para ouvir Para orar E conseguir então discernir No meio de tudo isso O que é de Deus Irmãzinho O que não é O que é para mim O que não é para mim O que é resposta da minha oração Antes precisa ter o que? A minha oração Para ser resposta daquilo que eu busco Eu preciso primeiro buscar E nós estamos vivendo tempos Em que a gente não tem tempo A gente acorda na correria É assim para todo mundo aqui Ou eu estou falando É assim, né? É assim, né?